Então vambora, tá uma bagunça danada dentro do meu coração É carinho ocupando o lugar que é da paixão É amor que foi-se embora sem me dar explicação Me deixando pra morrer neste mar de solidão Mas fiz uma descoberta nesta live que amenizou minha dor No mundo todo mundo é feliz, mas 90% sofre por amor Vambora, bando dos inocentes! Aí sim, hein? Os inocentes Agora, essa, todo mundo conhece Simbora! Ai! Um dia desse eu saio por aí Tentando te esquecer Em cada taça de cerveja Eu vejo você E na ar esfuma, fumaçada Afogo minha paixão E pra esquecer de vez as mágoas Eu canto um lambadão Um dia desse eu saio por aí Tentando te esquecer Em cada taça de cerveja Eu vejo você E na ar esfuma, fumaçada Afogo minha paixão E pra esquecer de vez as mágoas Eu canto um lambadão É, era um vai e vem Era um vem e vai Era um vai e vem Sente que ao meu lado já tem um outro alguém Ela me abraçava Ela me beijava E me dizia assim Que amor tão lindo Nosso amor foi lindo Você nasceu pra mim Ela me abraçava Ela me beijava E me dizia então Que amor perfeito Nosso amor foi feito Nasceu no lambadão Olá! F mil lambadeira Ela me abraçava Ela me beijava E me dizia assim Que amor tão lindo Nosso amor foi lindo Você nasceu pra mim Ela me abraçava Ela me beijava E me dizia então Que amor perfeito Nosso amor foi feito Nasceu no lambadão Nasceu no lambadão Amor do lambadão Nasceu no lambadão Amor do lambadão Olá! Faz um flashback do lambadão Grande Wilson Muniz O resumo! Olá! E com Chris! E com Chris! Música Obrigado.